A hepatite C provoca a inflamação crônica do fígado. E por ser uma doença silenciosa, é necessário estar atento e fazer os exames para evitar futuras complicações. O teste de hepatite C é muito fácil e rápido. Não dói nada e o resultado sai na hora. Nesta quinta-feira, em frente ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, a equipe do Programa de Apoio ao Paciente disponibilizou à comunidade exames de sangue para constatar a infecção do vírus. Diversas ações já estão ocorrendo no município, como palestras, encontros e ações preventivas. Nós estamos fazendo aqui para toda a comunidade, né? Então, é apenas cinco minutos e o teste sai na hora. Para a hepatite C, que não tem vacina. Então, qualquer pessoa pode vir fazer, basta trazer a identidade. As ações são parte do projeto Semeando Saúde, que antecipa a Semana Nacional de Combate às Hepatites Virais em Tubarão. A abertura oficial da semana no município ocorre neste sábado, com o dia D da vacinação. A maioria das pessoas, às vezes, compartilha objetos para manicure, como alicate de unha, barbear, prestobarba, esses utensílios que não devem ser compartilhados. Então, a gente orienta, dá toda a orientação aqui para a população e, além disso, faz o teste rápido, que é na hora. Os testes de hepatite C ocorrem até às quatro horas da tarde desta quinta-feira. As ações também estão voltadas ao Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, que será celebrado no próximo dia 27 de julho.